Música Explicar para o cidadão o papel da cobrança dos impostos, da retirada de recursos, da produção no setor privado para viabilizar o financiamento de um Estado que é uma expectativa de todos os cidadãos. A retirada de impostos se presta a pagar funções públicas que são as mais nobres possíveis. A saúde, educação, a infraestrutura, a segurança pública, a existência do Estado em si como um órgão que gera coesão social e que leva os seus cidadãos ao seu desenvolvimento, ao crescimento sustentado de longo prazo. É para nós uma honra recebê-los hoje aqui para celebrar esta sétima edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal nas suas três categorias, para as escolas, para as instituições e para os profissionais. Considerado o Oscar da Cidadania Fiscal no Brasil, o Prêmio Nacional de Educação Fiscal foi entregue no último dia 28 de novembro na Embaixada da Espanha, em Brasília, para sete vencedores. Foram cerca de 220 projetos de 20 estados diferentes e do Distrito Federal. O prêmio incentiva as melhores práticas de escolas, instituições e imprensa que valorizam a transparência na arrecadação do dinheiro público. Eu vim apoiando a FEBRAFIT na organização do prêmio, participando do seu planejamento e divulgando junto à sociedade. Obrigado. 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 Na categoria Escolas, os projetos vencedores foram Terceiro lugar com a Escola Municipal Filomena de Oliveira Leite, de Curvelo, em Minas Gerais. O Rio Grande do Sul ficou com o segundo lugar com o Instituto Estadual de Educação Salgado Filho, de São Francisco de Assis. E o primeiríssimo na categoria Escola foi para o Estado da Paraíba, com a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dom Moisés Coelho, de Cajazeiras. Já na categoria Instituições, a Controladoria Geral do Município de São Lourenço da Mata, de São Lourenço da Mata, em Pernambuco, garantiu o segundo lugar. E a Prefeitura Municipal de Liberato Salsano, de Liberato Salsano, no Rio Grande do Sul, levou para casa o orgulho do primeiro lugar. Dois vencedores representaram a categoria Profissionais de Imprensa. O jornalista Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, ficou com o segundo lugar. E a jornalista Irna Renata, do jornal O Povo do Ceará, foi a grande vencedora da categoria. Opa! 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 ALE! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto